Fala pessoal, voltei aqui para mais um dia do curso gratuito, onde eu vou ensinar você a criar uma loja virtual, um site de vendas do absoluto zero. Vou mostrar aqui na tela do computador tudo o que nós já fizemos no vídeo de ontem, no vídeo anterior, e vamos ver o que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Tá bom? Estou muito animado para a gente continuar aqui essa saga, né? E eu espero que você consiga também criar seu, seja o primeiro ou o segundo ou o terceiro, não importa, o seu site profissional de vendas, tá bom? Um site e uma loja virtual. Vamos lá para a tela do computador? Bom, estou aqui na tela do computador, o vídeo foi esse, né? Por enquanto está um fiasso, mas é isso aí. Deixa eu tirar aqui a propaganda, meu filho. Passe. Vocês não passam não, tá? Brincadeira. Olha só, esse foi o primeiro vídeo, tá? Aqui, ó, quero deixar uma coisa bem específica, tá vendo aqui, ó? Tem uns capítulos, né? Por exemplo, aqui eu fiquei só enrolando no começo, eu coloquei aqui, enrolação. Aí o que você precisa saber para criar um site, tá aqui, tá? Se você clicar, ele já carrega no minuto exato que está aqui, tá o, digamos assim, o capítulo, tá bom? Bom, vamos lá. O que nós estudamos na aula passada foi isso aqui. Contratamos domínio e hospedagem, configuramos hospedagem, né? Instalamos o SSL, configuramos o e-mail profissional, instalamos o WordPress, que está dentro desse wizard aqui, que é configurando a hospedagem, e configuramos o WordPress. Título, descrição, idioma, fuso horário, links permanentes. Instalamos o plugin Elementor, instalamos o tema, limpamos o WordPress e configuramos o usuário. Hoje, vamos entrar aqui em criação da loja virtual. Vamos ver quantos tópicos nós conseguimos fazer hoje, dentro daquele período de no máximo 30 minutos, tá bom? Então, vamos lá, instalar o plugin WooCommerce. Eu vou te mostrar o que é esse plugin WooCommerce. Eu estou aqui no site, né? Vamos lá, vou pegar aqui do começo. Não tem nada, né, no site, como você pode ver. Você clica aqui, ó, para ir para o dashboard, ou digita lá na frente da WP Admin. Se você tiver colocado a senha, ele vem direto. Se você não colocou a senha ainda, ele vai pedir a senha, tá? Usuário e senha. Vamos lá, como eu disse, né, os plugins, eles são adicionais. Adicionais mesmo ao WordPress. Então, vamos lá, plugin, adicionar novo. Esse plugin que nós vamos utilizar, ele é bem conhecido. Deixa eu ver se ele já está aqui. Não? Você digita aí, ó, WooCommerce. O que esse plugin faz? Esse plugin, ele é responsável por criar os produtos, criar categorias de produtos, permitir que você tenha um fluxo de compra, assim, com a loja, a pessoa clica, abre a página do produto, depois a pessoa compra e vai para o checkout, depois tem uma página de obrigado. Esse fluxo todo é o próprio WooCommerce, né, que fala. Ele cria todo esse fluxo, tá? Ele permite você colocar getwares de pagamento, como cartão de crédito, os meios de pagamento, né, como PayPal, Stripe, dentre outros, tá bom? Então, ele vai nos permitir, nos dar essa força. Ele é bem conhecido aí, tem 3.807 avaliações, mais de 5 milhões instaladas e ativas neste momento. Ele é bem atualizado, ó. Então, vamos clicar aqui em instalar agora. Pronto, agora vamos ativar. Ó, ele manda para esse passo a passo aqui, onde nós temos que fazer preenchimento de algumas informações, tá? Você pode seguir esse passo a passo ou pode, aqui embaixo, clicar em skip. Eu vou clicar em skip porque isso aqui nós podemos colocar depois e também pode ser diferente, né? É, eu vou dar um skip, né? Não, obrigado. Pronto. Aqui ele dá umas dicas, né, tá? Um monte de coisa para fazer. Importar produto, criar página personalizada, enviar um logo e definir um aviso de loja. Tá? Isso aqui nós nem precisamos fazer aqui agora, não. O que nós precisamos preocupar mesmo, se nós seguirmos o nosso roteiro aqui, ó, é status e configurações gerais do produto. Geral e produtos, tá? Vamos lá. Se você vir aqui, status, isso aqui já é do plugin, ó, WooCommerce, tá bom? Ele criou várias coisas, ó. Produtos, análise, marketing, tudo isso aqui é do WooCommerce, tá? E aí, o que acontece? Ele vai dar aqui, ó, nesse status, tá? Todas as informações que você precisa em relação a se tá tudo certo com o seu servidor. Porque tem algumas pessoas que estão nos servidores que não são compatíveis. Ou, por exemplo, tem um PHP que não é 7, tá no PHP 5 ou 7.1 que tá descontinuado. Tem que ser o 7.4 ou o 8, tá bom? Aqui a memória, ele fala que tá tudo certo, tá tudo que tá verdinho, tá tudo certo. Se tiver alguma coisa vermelha, é onde nós temos que nos preocupar, tá bom? Ó, tá tudo certo, tem HTTPS, lembra? Ó, tem dois plugins. Aqui ele fala que tá em dólar, por enquanto nós vamos mudar pra real. E ele fala que não tem uma página de termos e condições, tá? Nós precisamos criar essa página e inserir ela, tá ok? Nós vamos fazer isso futuramente. Aqui tá tudo certo, ele fala que recomenda o tema filho caso você queira personalizar. Nós não precisamos, tá? Nós vamos utilizar um tema. E pronto, tá tudo certo. Você pode vir aqui, ó, em ferramentas. O que acontece? Aqui nós temos várias opções. Por exemplo, transientes do como se quiser, você pode excluir. Transientes expirados, você pode excluir. Variações órfãs, dentre outras, tá? Limpar as permissões. Praticamente, nada disso aqui você precisa, por enquanto. Só se caso estiver dando erro, ó, limpar o cache, tá? As páginas padrão do WooCommerce. Olha só, aqui eu preciso parar. Ó, páginas, tá? Botão direito, abrindo nova guia. Ele criou automaticamente algumas páginas. Ó, carrinho. Finalizar compra. Loja. E minha conta. E esse aqui, ó. Refund, Ender, não sei o que, não sei o que. Isso aqui é termos de devolução de compra, alguma coisa assim, tá? Essa daqui nós não vamos usar, porque isso aí é pessoal e tem que ver com a área jurídica de cada loja, como que funciona a política de devolução, tá? Então, nós vamos aprender aqui a parte mesmo do site, não a parte jurídica. Ó, tudo isso aqui é necessário, tá? E ele já criou. E já acertou. A página, essa carrinho, é a página de carrinho. Finalizar compra, é a página de finalização. Loja, é a página de loja. Minha conta, é a minha conta. Se você passar o mouse lá em cima, ó. No meu caso, loja Tex. Apareceu agora visitar loja e o site. Ou seja, visitar loja também. Agora, você tem duas coisas. Você tem tanto o seu site, que é tudo, né? E uma parte dele, que é a loja. Assim como blog, etc. Olha, já colocou aqui, mas nós podemos tirar e mudar esse menu aqui a hora que nós quiser. Tá bom? Bom. Se não criou aquelas páginas, você clica aqui, ó. Criar páginas, tá? Se você tiver e criar, eu acho que ele cria de novo. Então, não faz isso, não. Excluir as taxas. No nosso caso, eu não gosto de usar taxa. Por quê? Nos Estados Unidos, é diferente. Nos Estados Unidos, tem o preço do produto. Aí, você compra. Chega lá no caixa, você paga mais. Que é as taxas, tá? Aqui não. Aqui é tudo embutido, né? Tudo embolado no mesmo pacote. Então, a gente não vai usar. Mas, dá pra você colocar também, se você quiser. Gerar miniaturas da loja. Depois, se o site tá pronto, você vem aqui e gera, tá? Atualizar banco de dados. Verificar banco de dados. E limpar cache de análise. É só pra você saber, né? Medida de curiosidade. Aqui o log de tudo que tá acontecendo. Ele registra, né? E ações agendadas. Ele também registra tudo que tá acontecendo. Por exemplo, se tem que atualizar banco de dados. Ele já coloca aqui nas ações agendadas. Por exemplo, tem duas pendentes. Eu tô um pouco... Ele para, tá? Olha, ele tá vendo isso aqui, ó. Tá pendente. Todas essas duas aqui. Mas, não precisa se preocupar. Não precisa mexer com isso aqui. É automático, tá? E aqui na esquerda, nós temos a início. Ó, vou aumentar aqui pra você ver, ó. Aqui na página do WooCommerce. No menu. Temos início, pedidos, clientes, cupons, relatórios, configurações, status, marketplace e minhas assinaturas. Marketplace é pra você ver outros plugins que são compatíveis da própria WooCommerce, tá? E também comprar algum plugin que você ache necessário. E caso não... Você não tenha resolvido sem ser com um plugin pago, tá? Minhas assinaturas da mesma forma. Vem aqui em configurações, porque... Ó, agora nós vamos ver a configurações gerais. E produtos, tá? Aqui, ó. Configuração geral. E aqui, produtos. Por que nós não vamos ver tudo agora? Porque não faz sentido. Depois nós vamos ter que ver entrega. Aí nós vamos voltar aqui e vamos configurar. Vamos ver seu pagamento. Vamos voltar aqui e configurar. Tá bom? Espero que você compreenda que não adianta a gente fazer tudo. Depois voltar e fazer de novo. Nós temos que ser mais objetivos. Endereço. Isso aqui é o quê? Aonde é a sua empresa. Por exemplo, toda empresa tem uma loja, um CD, distribuição, alguma coisa assim. Que é de onde os produtos vão sair. Tá bom? É muito importante você colocar o seu oficial. Eu vou colocar um fictício. É claro. Ó, gerar documento. Esse quatro devs aqui, ó. Ele gera bem massa. Gerar documento. Deixa eu ver se é isso. É gerar pessoas. Isso mesmo. Mascula e feminino. Aleatório. Qual a cidade da pessoa opcional? A idade, né? 33 anos, por exemplo. Qual o estado? Se eu quiser, eu posso gerar aqui lá do Rio de Janeiro. Vamos supor que a minha cidade é bem padrão, né? Vamos colocar aqui São Paulo. Que geralmente São Paulo domina, né? Vamos supor que a minha cidade, a minha loja é de São Paulo. Isso se eu achar, né? Ah, São Paulo. Qual a cidade? Eu quero pegar lá de Guarulhos. Cadê Guarulhos? São Paulo, tá dentro de cidade. Guarulhos, pronto. Aqui tá situada a minha loja física, tá? Ah, mas lá, se eu vou vender produto digital. Não, esse meu intuito aqui é te ensinar a vender produto físico. Você pode vender digital? Pode. Aí, tanto faz aqui essa parte, tá bom? Não importa a cidade, não importa o CEP, não importa nada disso. Porque você não vai precisar calcular a frete. Isso aqui é só pra isso. Calcular a frete. Sem pontuação. Esse site que ele vai gerar é fictício, tá? Pelo amor de Deus. Isso aqui é só pra teste. Ó, eu vou gerar. Ele me deu aqui, ó. Ó o nome da pessoa, CPF, RG, etc. O que eu quero é o quê? Endereço, né? O endereço, qual é o endereço? Ó, rua. Só esse aqui, endereço. Aí, endereço número 2 é um complemento, né? Número, não sei o quê. 259. Pronto, esse é o endereço. Esse aqui é o bairro, né? Aqui não tem separação disso, então põe aqui embaixo, ó. No complemento. Cidade, Guarulhos. Cadê a cidade, gente? Cidade, Guarulhos. País, Brasil. Ah, tem que pôr o país e o estado, né? Então, pô, Brasil, Acre, né? Deixa eu achar aqui, ó. São Paulo. São Paulo é o estado, né? Nossa, São Paulo. E o CEP. Eu vou pegar o CEP aqui também, ó. Fictício desse mesmo lugar. Pronto, tá ok? Locagem de venda, opções. Vender para todos os países. Aqui tem uma questão. Eu vou configurar de um jeito, mas isso aqui é peculiar, né? Você vai vender para todos os países. Eu, particularmente, na minha loja, vou vender só para o Brasil. Então, vender para países específicos. Qual o país? Eu vou colocar aqui Brasil, né? Opa. Brasil, tá? Se quiser, pode colocar mais um. Por exemplo, Brasil e Canadá. Ó, Brasil e Canadá, você vai vender. Tá? Mas eu prefiro somente Brasil. Ah, mas, Acre, mas eu vendo para o mundo todo. Eu só não entrego. Então, você deixa aqui, ó. Vender para todos os países. Tá? Pronto. É interessante você tirar aqui, ó. Exceto, por exemplo, você põe aqui, Coreia. Por quê? Coreia do Norte é um problema. Tá? Cuba é um problema. Gostou de tirar esses países, tá bom? Eu mesmo vou vender somente para países específicos, que é o Brasil. Tá? Pronto. Locais de entrega. Enviar para todas as localidades. Por exemplo, você pode vender para o mundo todo, mas enviar somente para o Brasil. Eu vou entregar somente para países específicos, como Brasil. Por quê? Porque essa questão de frete internacional, eu não sei mexer. Eu não sei como é que faz. Você tem que colocar uma taxa fixa, alguma coisa aí. Ou um serviço que entrega internacionalmente. Aí você pesquisa com ele o valor para você estar colocando aqui no produto. Porque eu não sei, tá bom? No Brasil tem um sistema do correio que é bem simples de implementar e que funciona muito bem esse cálculo, tá? Localização padrão do cliente. Não seu, tá? Do cliente. Ou seja, quando a pessoa for comprar na sua loja, ele vai ter que basear em alguma coisa. Então, endereço base da loja? Não. Nenhuma localização. Você pode colocar geolocalização. O que acontece? Ele vai capturar automaticamente a localização da pessoa. Tá bom? Só que você tem que discriminar isso aqui também, lá nas suas políticas de privacidade. Eu prefiro colocar nenhuma. Esse geolocalização, eu já tentei até configurar. Ele dá muito erro, tá? Eu não gosto de usar de jeito nenhum. Eu vou colocar aqui, ó. Nenhuma localização padrão. Porque vai depender da pessoa colocar o endereço. Aí sim ele pega a localização, tá? Ativar taxas. Não. De jeito nenhum. Como eu disse. No Brasil, as tais são embutidas no produto. Então, você coloca no valor do produto. É muito melhor do que você discriminar aqui, tá? Ativar cupons. Sim. Calcular cupom de desconto sequencialmente. Aqui ele vai somar os cupons, tá? Não é bom, não. Ó. Ao aplicar vários cupons. Aplica o primeiro para o preço total. O segundo para o preço com desconto. E assim por diante. Por exemplo, R$100. Você aplica um cupom de R$10. Ficou R$90, né? O próximo cupom vai ser baseado nos R$90 e não nos R$100. É interessante, mas eu não acredito que você vai colocar cupom sobre cupom. É um ou outro, né? Opções de moeda. Moeda real, tá? Aqui dá muito problema porque a pessoa quer fazer a loja sem configurar a moeda. Aí não dá certo, não. Esquerda. Aqui pode deixar do jeito que tá, tá? Separador de milhares. Vírgula. Separador decimal. É, ponto. Pode ser o contrário também, ó. Pode ser vírgula e aqui ponto. Geralmente é assim, né? Números decimais. Mais duas casas decimais. Fez isso, ó. Vou tirar o zoom pra você ver como é que é. Você vem, salva a alteração. Tá bom? E agora vamos configurar aqui produtos. Que é o próximo passo aqui, né? Que é configuração geral e produtos, né? Aqui eu posso fazer até assim, ó. Né? Vír. Vír status, né? Aí configuração geral e produto. Vamos lá. Agora nós estamos na configuração do produto. Percebam, tá? Que uma pessoa me pediu uma dúvida. Que tava desse jeito, ó. Ela falou, mas, ah, como é que eu faço pra voltar os nomes? É só clicar aqui nessa setinha, ó. Ah, e aí é assim mesmo. Ó, eu tô com muita dor de cabeça, então... Me desculpa se eu falar um pouco mais baixo ou um pouco assim sem parecer estar empolgado, tá bom? É porque minha cabeça tá doendo muito mesmo. Essa noite não dormi muito bem. Dormi melhor que a de ontem, mas... Vamos lá. Olha só. Páginas da loja. Nós estamos em geral. Nós estamos em geral, inventário e produtos baixados aqui em produtos, tá bom? Página da loja. Qual é a página? Se você não criou aquelas páginas, como eu falei lá nos status, ó. Loja. Tem uma página. Se você ver ela, não existe nada, né? Tá só aqui, loja. Essa página, ela já tá acertada como página da loja. Tá bom? Caso contrário, por exemplo, eu vou excluir e vou salvar, ó. Pra você ver o que vai acontecer aqui, ó. Esperar. Ó, atualizou. Tá nenhuma, né? Ó, essa loja vai sumir página de loja. É isso aqui que fica pretinho, ó. É dizendo que tá acertado. Então, eu tenho que voltar aqui e escolher loja. Mas ele já vem configurado. Então, você não precisa se preocupar com isso, né? Se não vir, você já sabe como é que faz. Eu tô te ensinando. Eu preciso que você aprenda. Ó, vai voltar a página da loja aqui na frente, ó. Tá bom? Vamos lá. Ó, comportamento da ação de adicionar produtos ao carrinho. Quando alguém tá na sua loja, ela adiciona o carrinho. Existe diferença entre você comprar e adicionar o carrinho. Tá bom? Quando ela adicionar o carrinho, ela vai ser redirecionada para o carrinho. Por exemplo, clicou em comprar. Olha aqui, vou dar um exemplo aqui. Eu tô aqui. Clica em comprar. Puf. Se tivesse ligado, o que que aconteceria? Eu ia direto pro carrinho. Não aparecia isso aqui. Ele ia pro carrinho diretamente. Mas eu não acho interessante. Você pode perceber que em todas as grandes lojas, vamos nos basear assim. Você adiciona o carrinho e continua comprando. Aqui, ó. Adicionei. Não, eu quero comprar outro. Ó, eu venho aqui, clico em outro. E vou comprar. Tá? Escolha a opção. Ó, vou comprar. Tá? Ele aparece. Se eu quiser ver o carrinho, eu clico aqui. Tá? Ou vai aparecer o carrinho aqui em cima. Tá bom? É muito importante isso. Eu não gosto de redirecionar. Salvo se você quiser, por algum motivo específico. Que a pessoa clique e vá diretamente pro carrinho. Tá? Ativar o botão para comprar utilizando a Jax? Sim. O que acontece? Ó, vou comprar de novo. Vou comprar o preto agora. Eu vou clicar pra comprar. Olha o que acontece. Ele atualiza somente aqui, ó. Ele não recarrega toda a página. Se não tiver a Jax, ele recarrega toda a página. Então, deixa desse jeitinho. Imagem substituta. Esse aqui não precisa se preocupar. É uma imagem que ele vai colocar. Caso não tenha nenhuma imagem de produto. Tá? As medidas. Olha só. Aqui também. Assim como o preço. Essas coisas. É onde dá muito problema. As pessoas, elas entram em contato comigo direto. Tá? Eu tenho vários cursos de e-commerce. Eu tenho vários vídeos, como eu já falei. Esse aqui tá fazendo atualizado. Mas, nada muda em relação a isso. Sabe? Eu não entendo algumas coisas. Porque é muito simples. Eu sei. Ah, mas a que você tem desde 2014 e tal. Mas, gente. Não muda isso aqui. Pode ser que você fez alguma coisa diferente. Porque muitas pessoas são assim. Elas começam a ver o vídeo. E vai fazendo sem seguir o vídeo. Aí, depois elas voltam no vídeo só naquilo que ela tem dúvida. Só que isso é um problema. Por quê? Vai ter coisa que eu fiz. Que você pulou. E aí, você não sabe onde tá o erro. Aí, você manda e-mail pra mim. Manda comentário. Não que não deva, tá? Não tô falando que não deva. Mas, você coloca e faz com que eu fique procurando no vídeo. E a resposta tá lá. E eu falo. Poxa, tá lá no vídeo. E algumas pessoas acham que é grosseria minha. Mas, tá no vídeo. Tá bom? A resposta tá no vídeo. Segue passo a passo. Que eu tenho certeza. O Diego Barbosa. Top. Vai me ajudar muito. Ô, cara. Massa. 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 Com certeza. Com certeza. Vai. Olha aí. Muitas pessoas são agradecidas. Muitas pessoas acompanham meu trabalho aqui. E eu sou muito dedicado. Principalmente a essas pessoas. Se você é novo aqui. Saiba que. Se você for uma pessoa que reconhece. É grata, né? Você pode ter certeza que você vai ter um amigo. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. Chega de choradeira. Então, nada muda. Unidade do peso. Quilo. Quero pôr em grama. Bom, hein? Pôr em grama. Tá bom? Não tem problema. Só que o seu cálculo será em grama. Eu vou pôr em quilo. Unidade de medidas centímetros. Avaliação. O que acontece? Olha aqui. Aqui embaixo tem avaliação, ó. Tá? Você pode avaliar o produto. Então, você quer ativar? Sim ou não? Você quer exibir comprador verificado? Por exemplo. Então, tem aqui, ó. Comprador verificado, né? Mas o comprador que verificou, ele entra, faz login e fica lá. Comprador verificado. O que é comprador verificado? É um comprador que já comprou o seu produto, já recebeu e tá tudo certo. Não é uma pessoa que entrou aleatória no seu site só pra avaliar. Né? Mas não. É uma pessoa que já comprou o produto, tá? Avaliações podem ser feitas com apenas compradores verificados? Isso aqui é importante, tá? Se você quiser, é importante você deixar marcado. Somente quem é um comprador verificado pode avaliar. Né? Mas isso aí é uma escolha. Eu vou deixar sem porque eu preciso avaliar pra testar aqui. Avaliações de produtos. Ativar classificação com estrelas. Ó. Tem estrelas aqui, tá vendo? Você pode ativar ou não. Classificação com estrelas deve ser obrigatória e não opcional. Por exemplo. Você vai pôr um review aqui, né? Você escreve, tá, tá, tal. Aí você vai enviar. Ele não permite enquanto você não der as estrelas aqui. Por exemplo, 4 estrelas. 5 estrelas, tá? Isso aqui é exatamente essa obrigatoriedade aqui, ó. Aí é opcional. Você põe ou não. Eu vou salvar. E pronto. Aqui nós temos o inventário, tá? Não adianta nós mexermos aqui por enquanto. Deixa eu ver se... Esse aqui eu acho que dá pra gente mexer. Ó, gerenciar estoque, sim ou não? O que acontece? Se você tem um produto digital, você pode deixar esse aqui desmarcado. Porque produto digital não tem quantidade em estoque, certo? Pronto. Você que vai fazer somente produto digital já tá aí a dica. Se você vai fazer produto físico, sim, você precisa. Colocar o estoque. Ah, mas aqui eu trabalho com a Shopee. Trabalho com esses programas aí. Eu queria importar a loja toda pra cá e já sincronizar o estoque. Não, não. Não. Você precisa de uma API. Você precisa de um plugin específico deles. Tá bom? Não tem nada a ver com o WooCommerce. Talvez tenha um plugin que faça esse gerenciamento junto com o WooCommerce. Mas aí é específico. Não é uma loja virtual no sentido que nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é uma loja virtual pra você que tem uma loja mesmo. Ou quer criar uma loja virtual pra alguém que tem uma loja física. Tá bom? Vamos lá. Gerenciar estoque, sim. Manter estoque em minutos. O que acontece? Isso aqui é muito importante. Esses dias eu tava comprando uns materiais aqui pra casa. Eu e minha esposa. E nós tava adicionando produto e verificando outro e escolhendo. De repente a gente foi pro checkout e zerou o carrinho. A gente ficou perguntando o que aconteceu. Aí eu falei pra minha esposa. Falei, não, isso aí é porque é o reload do checkout, do carrinho. Ele simplesmente zera, né? Ele mantendo o cache ali. Por exemplo, você tem 10 geladeiras. Aí você escolhe uma. Lá no estoque fica 9. Por quê? Porque você já escolheu uma. Ninguém pode comprar que você já escolheu. Só que você não confirmou. Você simplesmente tá no carrinho ainda. Então, depois de 60 minutos, ou seja, uma hora, ele sai do seu carrinho e volta pro estoque. Pra outra pessoa comprar. Vamos supor que só tem um. Você tá comprando micro-ondas. Só tem um. Aí você coloca no estoque. Zerou, né? O dono da loja vai perder a venda se você ficar com ele lá 3 meses. Vai ficar como vendido, mas sem vendido. Vai ficar no carrinho. Então, a partir de 60 minutos. Deu 60 minutos, ele zera o carrinho e a pessoa tem que colocar de novo. Tá bom? Então, ele fala aqui. Explica exatamente o que eu falei aqui. Aí você escolhe. Antigamente eu colocava 30 minutos, mas depois dessa experiência eu coloquei 60. Black Friday, essas promoções assim, você vem abaixo aqui pra 20, tá? Por quê? Porque as pessoas vão ficar comprando que nem louco, né? Dependendo do tráfego do seu site. Então, você não pode esperar uma hora. Você pode perder venda por isso. Notificações sim, notificar tudo aqui, ó. Quando tá baixo de estoque e quando tá falto de estoque. Eu vou mostrar pra você o que é isso. Destinatada a notificação. Aqui é o e-mail de quem vai receber. Por exemplo, você tem uma loja onde tem uma pessoa que é responsável pelo estoque. Então, você põe o e-mail dela aqui, por favor. Tá? Porque vai chegar pra ela. Ela vai falar, ixi, acabou isso aqui. Vou pedir mais. É o estoquista, não. A pessoa, o gerente responsável pelo estoque. Se você faz tudo na sua loja, então é o seu, tá? Coloca o e-mail que você tem acesso, pelo amor de Deus. As pessoas colocam o e-mail que elas nunca vão entrar. Elas nunca vão saber. Limear de estoque baixo. Gente, como tá doendo a minha cabeça. Limear de estoque baixo. O que é isso? Por exemplo, quando chega em duas unidades, ele já manda o e-mail. Fala lá, o estoque tá baixo. Eu sugiro, depende muito do tráfego. Vamos supor, você vende canetas. Caneta, a pessoa vai comprar 10, 20, 1, 2, 50. Então, é perigoso a pessoa comprar e você ficar sem saber. Por quê? Vamos supor que tem 100, né? Ó, 100. Vou botar aqui. Vou zerar. Vou aumentar aqui. Vamos supor, bota 50, né? Aí a pessoa vem e compra 50 de uma vez. Por isso, ficou 100. Então, quando é uma coisa que sai muito, você bota bastante. Quando chega nessa unidade, você já tem que comprar mais. Agora, por exemplo, geladeira. Ninguém vai comprar 50 geladeiras de uma vez. Você põe ali, ó. Quando tiver duas, me avisa. Você pode pôr item aí, tá? Só que esse aqui é geral. Então, por geral, eu ponho uma média. Põe 10. Só que, por exemplo, você vai vender geladeiras. Então, você tem que ir lá no... Na hora de criar o produto, eu vou te mostrar. E lá você põe um estoque mínimo de duas, por exemplo, tá? Limear de fora de estoque. É zero, né? Aqui você pode ter uma segurança. Por exemplo, coloca 1. Só que você pode perder sempre uma venda. Perder não, né? Deixar de vender. Quando que acaba o estoque? Quando chega em zero. Chegou em zero, acabou. Mas você pode botar 1, como eu disse. Pra você ter um threshold ali, né? Mas beleza. Visibilidade dos produtos fora de estoque. Ocultar. Se o produto tá fora de estoque, ele não aparece na loja. Se tiver marcado. Eu prefiro deixar. Pra pessoa saber que você trabalha com aquele produto. Só não tem em estoque. Aí vai mostrar bem assim, ó. Vai falar bem assim, ó. Sempre mostra a quantidade restante. Por exemplo, 12 em estoque. É a melhor forma que eu acho, tá? Então, por isso que eu deixo aqui, ó. Senão, não precisa disso aqui, né? Tá fora de estoque, ele não vai aparecer. Vou salvar. Meu Deus. Tomara que eu dê conta de terminar esse vídeo. Produtos baixáveis é só se você vai trabalhar com downloads. Não precisa mexer em nada aqui, tá? E pronto. Nós terminamos aqui, ó. A configuração. Nós temos que criar categorias de produtos. Olha só. Deixa eu dar uma olhadinha no tempo. Eu peço perdão por isso. Mas eu preciso me organizar. Ó, 28 minutos. Tá? No próximo vídeo. Eu peço perdão pra vocês, tá? Nós vamos continuar. Aí nós vamos criar o quê? Nós fizemos hoje a instalação do plugin, configuramos os status, né? Vimos os status, aprendemos a olhar e configurações gerais. Agora nós vamos, próximo passo, fazer todas essas opções aqui. Pra não ficar muito grande os vídeos, tá? Então, deixa eu voltar pra mim aqui. Vai estar um pouco escuro que eu não vou ligar essa luz, não. Então, pessoal, gostou da aula de hoje? Nós começamos a configurar o WooCommerce, tá? É muito importante, você que nunca teve contato, vocês seguindo passo a passo. Eu tô explicando. Você pode perceber que eu falo como se eu falasse para iniciantes. Às vezes você já tem alguma noção. Não fique impaciente. Tem muita gente que tá começando e precisa aprender. E eu foco nessas pessoas. Ah, então eu não vou ver seu vídeo. É uma opção, mas eu acho que você tem muito a aprender, assim como eu tenho em tudo. Talvez eu tenha um conhecimento um pouquinho maior. E eu posso te falar detalhes que você não tinha tentado ainda. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe nos comentários o que você quer aprender. Vamos supor, ah, eu já vi vários vídeos de WooCommerce. Mas ninguém nunca ensinou isso. Coloca. Se eu não souber, eu vou aprender e vou trazer pra você. Se eu não conseguir, depois que eu terminar o curso, eu faço um outro vídeo específico pra isso. Se eu não conseguir mesmo, eu coloco no comentário. Infelizmente, eu não sei fazer isso. Não consegui aprender. Tá bom? Vou ser bem honesto com você. Mas o que eu puder, eu vou fazer. Pra você. Tá ok? Não me peça milagres, tá? Eu não sou santo milagreiro. Tem gente que pede milagres. Como eu falei o detalhe lá do Shopee lá. Importação dos produtos e gerenciar o estoque. Tem pessoas que falam, apesar que tem como eu linkar o estoque da minha loja com WooCommerce. Tem. Mas esse é um serviço específico à parte. Tá? É muito interessante e talvez necessário. Mas não aqui especificamente. Você vai precisar de uma API. Vai precisar de um programa no seu computador, na sua loja. Que conecte com o seu site. E faça essa informação. Na verdade, se chama relacionamento, banco de dados. Tá bom? Então é isso. Forte abraço. E não esqueça, tá? Tchau. Ai, gente. Que dor de cabeça, né? Olha, meio que tá meu cabelo. Por isso que eu não... Não tô gravando sem boné, tá? Eu gosto de boné, mas na verdade ele dói minha cabeça demais. Olha só meu cabelo. Meu Deus, que dor de cabeça. Você vê como é que é as coisas, né? Você tá vendo isso aqui em preto e branco. Faz o seguinte. Se você chegou a ver isso aqui... Eu vou falar baixinho. Coloque bem assim, ó. Cabeludo. Não, cabeludo não. Coloque assim, dor de cabeça. Não escreva mais nada. Você quer deixar um comentário agradecendo, alguma coisa? Você faz o seu comentário normal. Depois você cria outro comentário com o nome dor de cabeça. Mais nada. Só pra me saber se você chegou a ver isso aqui. Eu tô curioso pra ver se alguém vê esses finais dos meus vídeos. Que eu tô deixando em preto e branco. Olha pra mim, o jeito que eu tô cansado. Meu Deus. Me perdoa. Me perdoa. Eu tô dando meu negócio, sinceramente. Eu tô acabado, né? A cabeça tá explodindo aqui. Tomar água aqui do Flamengo pra ver se melhora, né? Talvez apareçam dois vídeos aqui, ó. Obrigado, pessoal. Vocês são parte da minha família. Vocês são muito importantes pra mim. Eu tô rindo aqui porque eu não vou chorar, né? Ou vou? Mas tá doendo demais. Valeu. Um abraço.